Olá amiguinhos do vlog do zack, hoje com mais um perguntas e respostas falando sobre modificadores de luz, pois é, eu detornei com aquele monte de vlog de flash que estava com aquele monte de nominho estranho, básico, intermediário, avançado e agora ele simplesmente vai começar a falar sobre o assunto com outros nomes mais específicos e hoje falando aí de modificadores de luz que daqui pra frente começa a ficar um pouquinho mais complicada a fotografia com flash, porque pra começo de conversa tudo que vocês tem que entender é que raramente a gente vai usar o flash como ele é, quando a gente tira ele da caixa, ele vem aquela cabeça, ele vem não, essa cabeça aqui desse jeito, ela é muito flexível, essa daqui é uma 580X, só que raramente a gente vai usar ela do jeito que ela está, você vê que ela é branca, ela está calibrada para a luz do dia, ela é super forte e quando vocês me perguntam, nossa como é que eu melhoro a minha fotografia com flash, a primeira resposta que eu vou dar para vocês é, comecem a modificar isso daqui. Então hoje a gente vai ver uma série de modificadores que vão transformar tanto esse negocinho pequeno em luz grande, deixar ela mais difusa, mudar a cor, e a gente vai começar hoje o vlog retomando aquilo que eu falei no primeiro sobre a luz, que a gente tem que entender a relação de distância do objeto e tamanho dessa fonte de luz pra gente entender as sombras, que as melhores fotografias com flash são as que tem as sombras interessantes e é muito fácil de entender, você simplesmente tem que lembrar que quanto mais próximo do seu objeto a luz estiver, a sombra vai ser mais suave e quanto maior for essa fonte de luz, a sua sombra também vai ser mais suave e o inverso é proporcional, se ele estiver muito longe e essa fonte for pequena, as suas sombras ficam duras. Um exemplo clássico que eu já dei, vocês conseguem fazer isso todos os dias, é o nosso lindo maravilhoso sol, durante o dia o sol direto é uma fonte pequena, ele está bem longe da terra, então qualquer sombra nesse tipo de iluminação fica reta, fica bem definida, e quando está nublado, a gente tem um grande difusor com as nuvens e a luz do sol, ela desce, o difusor está mais próximo da terra e ele é gigante, o céu com nuvens é gigante, você vê que as sombras ficam muito mais suaves, e é a mesma coisa que a gente tem que começar a pensar em fazer nessas cabeças, não só nessas cabeças, se você usar a sua criatividade você pode fazer até nas compactas e também nas de estúdio, a gente tem que modificar. Bom, o principal e o mais básico de todos, que eu queria mostrar para vocês, é esse aqui que todo mundo me pergunta o que é aquela caixinha transparente que eu vejo em cima dos flashes de fotógrafos. Isso aqui tem um nome, isso aqui é patenteado, é o Stofen Omnibounce, que você encontra em qualquer modelo mais pirata, que simplesmente é uma caixinha de plástico leitoso que você encaixa no seu flash, no caso aqui, o Omnibounce original é específico para cada flash, então o meu aqui é um 580, ele serve no EX1 e no EX2, e você simplesmente monta aqui na sua cabeça, ele encaixa aqui dando fricção nessas borrachas que a gente tem do lado do 580, e a função dessa cabeça aqui é ela difundir a luz para todos os lados, a gente vê aqui no caso da cabeça do 580X que ele é 2D, ele só tem uma dimensão para lá e para cá, e quando a gente coloca o Stofen Omnibox, a gente tem também aqui em cima e aqui embaixo, então quando a gente dispara o flash, ele vai, vocês vão conseguir ver porque ele é muito mais rápido, ele vai piscar para todos os lados, isso aqui é a base da difusão, e você pode usar tanto para rebater o flash para cima, ele vai mandar um pouquinho de luz para frente, um pouquinho para trás e fica muito mais uniforme. Eu recomendo também que vocês usem ele dentro dos modificadores que a gente vai ver aqui para frente, então o primeiro deles aqui é o Omnibounce básico de toda a nossa modificação do flash. O segundo, que é o meu favorito e é o que é baseado em praticamente todo o vlog do zack, são os softboxes. O softbox, aqui eu tenho um exemplo, isso daqui é um softbox da ATEC, que é uma marca nacional, ele tem o nome aqui do lado, ATEC. E o que é o softbox? Bom, vocês podem imaginar, traduzindo, é uma caixa que vai transformar a sua luz em mais suave. Você pode encaixar o seu flash aqui atrás, tem os modelos específicos que eles têm o mount para qualquer cabeça, e a função dele é você conseguir controlar a direção dessa luz e transformá-la em uma área muito maior. Esse aqui no caso ele tem 25 cm, ele aceita uma cabeça de flash aqui dentro montada, mas isso pode ir até um metro ou até cabeças maiores, eu tenho um outro softbox gigante aqui da ATEC, eu acho que não vai nem caber no vídeo, é esse softbox aqui, ele tem 75 cm por 75, e a ATEC eu sei que fabrica eu acho que até 1,5m por 1,5m. Esse softbox eu estou usando aqui, eles podem ser usados com flash, eu estou usando com luz contínua fria, e ele é a base daquelas imagens que a gente vê de produtos que vocês sempre perguntam como que eu faço. Eu uso um softbox, esse gigante, em cima da mesa, bem próximo da lente, ele fica eu acho que a 20cm de altura, ficam dois desses daqui pequenininhos, um de cada lado, e aí que eu tenho aquela luz absolutamente uniforme, e o papel, que vocês sempre perguntam pra mim, aquilo é um papel de papelaria, ele é prateado, custa R$8,00 aquela folha que eu acho que é do tamanho A0, e assim que a gente tem aquelas imagens, você tem que ter um softbox que funciona aqui no caso pra luz fria e também pra sua luz de flash de estúdio, aqui também pode ter os que montam nas cabeças, os speedlights, e você pode colocar próximo da sua modelo, ele não vai vazar pro fundo, mesmo em externas, é muito bacana, e com esse tamanho diferente você vê se você vai iluminar o seu objeto inteiro ou só uma parte dele. Outra coisa que segue essa ideia do softbox, que você tem o controle, e ele é mais apropriado pra retratos, principalmente de rosto, é uma coisa que eles chamam de Beauty Dish, isso aqui é um Beauty Dish e é outro modificador de luz. O Beauty Dish é a mesma coisa do softbox, mas a diferença é que ele vai filtrar a luz, vocês veem aqui que ele tem um disco, né, e o flash fica aqui atrás, olha a minha mão aqui. A luz vai bater nesse disco e aí se difundir aqui, e você pode usar de duas maneiras, tanto como ele está, que vai ficar uma bola preta no reflexo que der no olho, fica uma bolinha preta e parece que é só um disco, ou você pode cobrir isso daqui com um material translúcido, que vai permitir que você difunda um pouquinho a luz, e a vantagem é que você pode controlar, aqui do lado preto ele não vai vazar a luz e você pode iluminar só uma parte do seu sujeito e a luz não vazar pro fundo. isso daqui é um Beauty Dish, tem outros modelos menores, tem até modelos de plástico que você consegue encaixar o seu flash aqui atrás, e aí você dispara aqui dentro, né, ele dá uma luz super suave que vai iluminar muito bem retratos com modelos. Aí, esses são os softbox, né, e a ideia dele é você não ter esse espio, né, esse vazamento de luz do lado. Uma coisa que vocês sempre me perguntaram, e é outro modificador que existe desde sempre, é as nossas clássicas sombrinhas. A sombrinha é uma coisa muito simples de abrir, peraí que o meu aqui está quebrado a ponta, vamos ver se não sai voando, é, saiu voando. Você abre a sombrinha e ela tem várias funções, a primeira delas e a mais usada é que você tem um lado branco, né, aqui dentro é branco, você prende no seu tripé ou na sua cabeça de flash, e você pode usar a sombrinha, aqui no caso eu estou com uma branca, você pode tanto montar o seu flash, ele fica montadinho aqui no tripé, e disparar aqui dentro, né, você vê que ele vai disparar aqui dentro para fora, você vê como ilumina muito bem, né, aqui no vídeo eu consegui ver muito bem, eu tenho um feedback do vídeo aqui embaixo. Essa funciona sombrinha, quando você tem as sombrinhas que são translúcidas e aí você aponta ela para o objeto, você vê que a minha não é translúcida, né, ela não pisca aí atrás, mas tem as sombrinhas translúcidas e tem também as sombrinhas coloridas, né, tem as prateadas e as douradas que elas vão modificar um pouquinho da luz, as douradas vão parecer que o seu objeto, ou o seu sujeito está um pouco mais bronzeado, e aí que você tem que ver qual que é o modelo que você quer usar. A sombrinha ela é diferente do softbox porque ela, você vê que ela vaza, né, então duas sombrinhas e dois flashes um de cada lado você consegue iluminar também o seu fundo branco, se você tiver aquele fundo infinito branco, que é diferente do softbox, que ele simplesmente não vai vazar tanto para o fundo. A sombrinha também é muito usada em externas, né, você consegue iluminar bem, envelopar bem o seu objeto, e aqui a gente conheceu mais um modificador que é a sombrinha. Basicamente são esses modificadores que eu uso, a gente tem um zilhão de coisas para falar para vocês, só que eu uso esses daqui. Um que eu também gosto muito, que é da Home Photo, que na verdade não é da Home Photo, eu vou mostrar só a marca para vocês, é uma linha de acessórios de um fotógrafo, deixa eu não lembro o nome dele, mas enfim, a linha é a Home Photo, que ela vem com esse strap aqui, é o Easy Strap, é uma faixa de velcro que você prende na sua cabeça de flash e todos os outros acessórios vão vir fixados nela. Para começar eu queria mostrar uma coisa que eu uso muito, que são os Snoots. aqui no Softbox, na sombrinha e no Beauty Dish a gente viu uma maneira de transformar a luz em algo maior. O Snoots, o que é o Snoots? O Snoots você vai enrolar e vai fazer um cano assim, aqui você vê que ele é prateado dentro, você vai montar no seu flash e ele vai direcionar essa luz aqui para onde você apontar, ou seja, ele é bem mais controlado e a luz vai ficar bem menor e você pode fazer aqueles efeitos no fundo daqueles rabiscos que vão crescendo na parede, ou mesmo isolar, usar como luz de cabelo só na cabeça da sua modelo, é para isso que serve um Snoots. Esse aqui também da Home Folder ele pode prender aqui na minha, como é que chama aqui, no meu velcro, dessa maneira aqui e rebater a luz também um pouquinho para frente, a gente monta ele aqui para cima, deixa eu apertar aqui, montar para cima, ele fica fixo assim e além dele rebater a luz para cima, ele rebate para frente, esse daqui é o Snoots da Home Folder, que é um dos acessórios que eu uso muito e ele vem com esse sistema de velcro que ele é super rápido de você montar e esses são os meus principais modificadores do tamanho da luz. Eu vou dar uma pausa agora na gravação porque a câmera só vai até 11 minutos e a gente já volta e eu quero comentar mais uma coisa com vocês, beijos! Bom, mais uma coisa que eu queria comentar, que é outro modificador de luz que eu uso muito, são os gels coloridos, que o gel nada mais é que um papel celofane colorido que você fixa na frente do seu flash para mudar a cor e você conseguir balancear tanto com a sua luz ambiente como também alguns você pode usar para dar efeitos especiais coloridos. Aqui eu também estou com um kit da Home Photo que é o Filter Kit de Color Correction, é o kit mais básico que eles têm, que vem com dois filtros de cada, que nada mais é que um papelzinho celofane que ele funciona nesse flash rápido aqui, nessa alça de velcro rápida. Você simplesmente vai colocar ele aqui na frente, colocar ele aqui atrás, ele fica preso assim rapidinho e aqui, por exemplo, eu estou usando um CTO, que é Correct to Orange, que eu consigo reproduzir, por exemplo, a luz do sol numa cabeça de flash que é controlada para luz do dia. Então aqui o meu flash vai disparar em laranja e a vantagem disso é que aí a gente começa a conseguir reproduzir luzes que a gente tem no ambiente, por exemplo, você está num dia nublado, numa sessão interna e você precisa reproduzir alguma coisa que seja mais clara, mais quente, você coloca o seu gel e ele vai rebater com uma luz laranja ou azul ou verde no seu objeto. E isso daqui é muito importante porque quando você tem o white balance da câmera, muita gente fala, eu não vou me importar com a cor porque eu posso mexer no white balance depois no RAW. Isso existe, mas o white balance é uma cor básica que é onde a câmera vai interpretar todas as informações de cores que tem globalmente no seu quadro. Então enquanto o white balance funciona para algumas coisas, esses gels vão controlar exatamente o que você está fazendo em cada uma das suas cabeças. Então não adianta a gente simplesmente não saber disso e ignorar, eu consigo controlar tudo no white balance, que isso não existe. E para isso existem então esses kits de gels, aqui eu estou usando o Home Photo que eu acho super gostoso de usar, é super fácil de usar, ele vem com dois de cada porque quanto mais gels eu colocar na frente da minha cabeça, aqui que tem dois CTO, que é o Correct Roger, aqui ele tem o Full e o Half, que é a metade. Eu consigo colocar todos na frente da minha cabeça e ficar ainda mais quente a minha luz. E aí que eu também uso então esses modificadores de luz e gente, existe um bilhão de ideias que vocês podem fazer, nunca acreditem que o flash está RAW, ele está cru, vocês nunca vão ver um profissional usando o flash como ele está. E uma última coisa que eu queria contar para vocês é que esse vlog aqui é um pouco complicado, eu estava com medo de fazer para vocês porque tudo isso daqui são equipamentos comerciais. Por exemplo, só essa alcinha aqui de velcro, ele custa, nos Estados Unidos, 13 dólares. Esse conjunto de kits, que nada mais é que um papel solofone cortado, custa 25 dólares. E tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que existem dois tipos de gente, gente que tem dinheiro e gente que tem tempo. Eu já tive os dois e quando eu só tinha tempo, eu simplesmente adaptava todos esses modificadores e vocês podem começar a fazer hoje mesmo. Então não é desculpa, ah, eu não tenho home photo no Brasil ou eu não tenho dinheiro para comprar o softbox, esse gigante aqui são sete lâmpadas frias dentro e ele não sai por menos de mil reais. Mas há solução e foi assim que eu comecei e é assim que eu faço boa parte das minhas fotografias. Por exemplo, tem uma coisa que eu adoro que tem em qualquer papelaria, que são estes cartões aqui, isso aqui é um cartão de portfólio, ele tem uma espuma no meio, tem até o meu nominho aqui que eu uso, que esses cartões você pode usar para rebater, ele tem os dois lados branco e preto, e por exemplo, os meus aqui já estão derretidos, que eu usei em iluminadores de luz halógena, eles ficaram muito quentes e eles derreteram, e eu uso pra caramba isso daqui. Teve um aqui que eu cortei, aquela nossa foto da maçã, eu fiz um buraco assim no meu, peraí deixa eu olhar aqui que eu estava fazendo gracinha, deixa eu fazer a gracinha direito, eu estava fazendo aquela foto da nossa maçã e eu queria só uma linguiça assim, um quadrado, um retângulo de luz e eu rebati o flash aqui, rebati não, eu bati o flash daqui para cá e saiu só uma coisinha de luz assim, que é mais barato do que eu comprar um softbox comprido, que vende um softbox comprido para retangular para produtos, eu fiz a mesma coisa com o flash daqui, esse daqui está até queimado, vocês conseguem ver que eles estão queimados, que eu rebati o flash muito perto, então, esses daqui são uma das alternativas que você pode fazer, cada plaquinha dessa custa eu acho que R$8,00, vem no tamanho A3, você faz aqui, eu fiz um snoot, eu simplesmente prendi com silver tape, fiz um snoot desse mesmo material e funciona tão bem quanto. Os géis é outra coisa que eu comecei, eu não comecei no home photo, eu via o pessoal usando e eu falei, como é que eu vou substituir isso de uma maneira barata e o home photo eu não tenho no Brasil, foi um pé achar para comprar, mas agora eu uso ele que ele vai durar para sempre se eu cuidar bem. Eu comprei uma pasta dessas daqui de documentos, olha só, aquelas pastas de documento, aqui está a minha conta de telefone, e ela vem com os plásticos coloridos dentro, eu simplesmente peguei esses plásticos e eu cortei do tamanho aqui da minha cabeça da Canon, então se você pegar, deixa eu pegar aqui atrás, onde que eles estão aqui? A minha caixinha do meu 580 EX, ele tem aqui cortadinho e guardadinho, todos os meus géis que eu fiz na minha mão, você vê que eles estão bem tortinhos, tem o amarelo, o laranja, o vermelho, o verde, o azul e o roxo que eu mesmo fiz, então não é desculpa vocês não saberem, vocês falarem, ah, eu não tenho os equipamentos, não gastem com isso, eu vi até um DVD do Joel que ele fala que ele não compra nadis, ele compra globos, ele compra espelhos, tudo em loja normal e acaba adaptando para fotografia. Gente, esse daqui foi o vlog do Zeck Modificadores de Luz, vão brincar, a fotografia com flash agora fica mais complicado porque se você colocar dois fotógrafos para fazer o mesmo trabalho, provavelmente o resultado vai ser diferente, e não tem um cálculo, não tem uma continha para eu explicar para vocês, olha, faça isso, 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 que o resultado vai sair daí. A gente tem N cabeças para falar para vocês, N modificadores de luz, N coisas diferentes que você pode fazer e eu vou acabar cobrindo um de cada vez, eu vou falar desse softbox na próxima vez, as cabeças separadas uma de cada vez também e vão brincar, vão se divertir com os modificadores e com o flash. A criatividade entra no papel do fotógrafo, ele não é só um apertador de botão e o fotógrafo é esse, responsável pela fotografia em lidar com a luz. Então, vamos brincar? Vamos aos abraços útil do último vlog sobre RAW e JPEG. A gente vai ter bastante PR daqui para frente. Aqui hoje eu vou ler todos os abraços, se você não tem saco de ler abraços, pode fechar o vídeo aqui, que é o Em Busca da Viagem Perfeita, o Alexandre Rugor Tartari, o Fotovlog Studio, o Fabrício Taminato, o Helt HD, o Xande1667, o Nenhum3456, o Matheus Bertolucci, o Clodoaldo Minhaco, o Adriano Cardoso, o Awake's Mind, o Rickson Miranda, o Henry Botelho, o Afonso265, o Rickson Miranda de novo, o Rawwide, o Rawid, ele tinha comentado, o Ícaro, o Senses LHS, o Lucas Santos de Azevedo, o Horizonte Ricardo, o Henrique Assunção, o Maggioli, o Dediteris, Renato Taminato, o Reginaldo Andrade, o Vitor Romano, o Victinho 150296, o Rafael, o Reis Ribeiro, o DaniloLeon83, o Anunaki2, o LeandroRPD, o Henrique Molo, o Daniel Balanfilmes, o Robson Rodrigues, o Roniele Rosa dos Santos, o Sionise, o Sionise, isso. E eu aqui comentei todos vocês, eu vou continuar respondendo quem mandar mais mensagens, tem mais gente aqui, o André Fernandes, o Rick Maze Inti e o Mr. Hugo HD, esse foi o vlog do Zé, que nós estamos no Youtube e no Vimeo, sociáveis no Facebook e no Twitter, vocês podem ver as fotos no Tumblr e no Flickr, hoje a gente fez uma bagunça aqui, é a primeira vez que eu quero falar tudo isso de vocês, e um beijo, até a próxima, e uma boa de todos os dias. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri